E aí galera, beleza mano? É a segunda parte daquele vídeo do FootDraft E a gente vai perder, eu sei, de primeira, mas nós vai tentar né, meu irmão Nossa, o time dele é... Nossa, o time dele tem Ned, Modric, James Rodrigues, Messi Nossa Já perdemos Uh 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 Felipe, eu já perdi, tá? Tomara que ele... Mano, eu quero tanto que ele caia da partida Vamos, Handicap, me ajuda Mano, o Handicap é uma das melhores coisas desse jogo né, Felipe? Porque ele ajuda o pessoal ruim, tipo eu Figo é a minha lateral direita melhor Nossa, que passe Van Dijk meteu a meia bicicleta pra dar um passe, Felipe Passe simples Pique! Vamos, Figo Suárez aqui mandando Mano Eu dei a bola pra eles Eu vou acabar fazendo um pênalti Ah, velho Que horrível esse jogo, eles fizeram gol de fora da área Tá parecendo quando os caras que fazem um gol no modo carreira Assim, eles ficam tocando, tocando, tocando Não dá pra marcar Coutinho Messi Não, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, velho Que horrível esse jogo, dá 2 a 0 pra eles Messi Messi Boa, João Joutinho Felipe Eu entendi porque não gostam do FIFA Só quem joga, gente Quase que ele perde a bola Na verdade não foi quase Eu só tô querendo Mano, eu tô tentando ser engraçado Porque esse vídeo vai ficar muito bom Com certeza O Black monstro Ah, eu fui tentar dar uma paradinha Eu tava na frente com o Messi Eu fui tentar dar uma paradinha no Alexandre Eu perdi a bola Perdi o contra-ataque meu Agora ele tá dando um contra-ataque 4 contra 3 Ele vai começar a brincar daqui a pouco Coutinho Oof Não! Não! Mano, o Black tá saindo sem eu pedir, cara. Tira daí, Coutinho. Boa, Black. Não, cara. É 3x0 pra eles, mano. Já, tá 37. Felipe, por isso que eu falei, eu devia ter feito... não online. Eu ia perder do mesmo jeito, mas... Gol! Gol! Felipe, eu fiz um gol! Eu fiz um gol, Felipe! Uhul! Depois de muitos anos treinando... ... ... ... Então, vamos lá. Eu acho que eu não devia ter feito um time metade-metade. Eu devia ter feito um time só inglês. Mas é legal o foot draft. Ele tá brincando, Felipe. Ele levantou uma bola ali e ele deu um chute no ângulo. Quatro a um. Tomara que ele caia, velho. Mas eu acho que ele não vai porque a internet dele, pelo jeito, é boa. Ó, eu tô sentindo que meu time tá faltando alguma coisa. Um cara que joga bem. Na verdade, né? Mas... Eu tenho o Messi, então. Eu vou colocar o Neymar no lugar do Coutinho, que ele não tá fazendo nada. Eu acho que eu vou trocar o goleiro. Eu vou colocar o Loris também. Tô brincando. Ah, ele colocou o Messi também. Bom mesmo o Cristiano Ronaldo. Ele é o maior pelão nesse jogo. O Neymar é bem bom, viu? Eu sei, mas... A versão de EMA dele é bem boa. Bem boa. Ela é muito rápida. Não, ué. Ah, é verdade, né? Ah, tava impedido aonde esse gol, cara? O Alexandre dele marca demais. Ah, eu dou um passe. Eu quero dar um passe pro Suárez. Ele dá um passe pro Rakitic do lado. Eu perco a bola. Vai, Wanderke. Tira daí. Ô, Black. Ô, Felipe. Se ele tem um jogador machucado... O jogador fica machucado por outro jogo também? Ah. Senão eu ia machucar os jogadores dele. Pesadelo pra defesa. Suárez. É o meu Suárez. Ele fez um gol. E um gol impedido. Não tá impedido, Giz. Ah, velho. Olha isso. O Ramos Rodrigues corre muito. O Neymar não corre nada. Tecnicamente isso, cara. Boa, Black. Ele errou um chute na cara do gol. Tá 4x1, Felipe. Tá no 63. Você acha que eu consigo fazer três gols? Fala que sim. Só pra mim ter uma felicidade. Tá bom. VAMOS! Ah, velho. Toda hora eu não consigo dar um passe em profundidade que eu sei fazer. É a única coisa que eu sei fazer. É a única coisa que eu sei jogar nesse jogo. Eu não consigo. Por que eu cruzei? Dá pra usar hack no FIFA? Ah, o meu jogador chutou sem querer, cara. Tira o Messi logo. Põe em papel. Eu quero testar todo mundo. Neymar é muito bom, velho. Eu tenho que contratar ele pro meu time. Vou vender todo o meu time. Só vai sobrar a Lacelles e o Pickford pro ataque. E aí eu vou contratar o Neymar. Tá no 73. É só um tempinho. Mas como... Ah, o Suárez, ele tava... Nossa, eles colocaram o pesadelo pra defesa Suárez. Aí eu pensei que era o meu. Mas era o dele. Eu vou fazer uma alteração aqui. Tira o Suárez. Põe o Sané. Pressão constante. Lá na frente. Lançamentos. Todos os jogadores possíveis na área. Todos os jogadores possíveis cantei. Felipe, agora que eu ganho. Coloquei uma tática muito louca. E aí eu vou fazer uma tática muito louca. E aí eu vou fazer uma tática muito louca. Pra mim conseguir ganhar muita view. Eu vou colocar assim no título do vídeo. Fui jogar um footdrafe e olha no que deu. E aí eu vou fazer uma tática muito louca. E aí eu vou fazer uma tática muito louca. Não Não Felipe, o Alexander e o Arnold dele Ele tirou uma bola na linha Que eu achatei muito forte Calma aí, rapidinho Eu tô nos 91 Nossa Que passe do Oblak Foi esse o vídeo, galera Obrigado por que assistiu e tchau